Foda-se, nossa realidade está fodida Não tem que tá caitar a vida Né no dia com a outra, cruza oito-dôs mais um beijo E aí, é nós Vida está fodida, sim, um beijo sem saída Só das minhas ondas, já zapato que esta vida O carro é minha irmã, não tá chica lá de riba Disparo furba, dinha boca oprimida Vida está fodida, sim, um beijo sem saída Só das minhas ondas, já zapato que esta vida O carro é minha irmã, não tá chica lá de riba Disparo furba, dinha boca oprimida Falta abuso de cansado, cunhas ni ganha soldados Falta com injustiçado, quanta tropa está fichado Maroneros tens tensado, minha mãe que foi armado Pa deixar fakes de lado, ontar os que desfissado Nha realidade estás pensado, minha pai que é assassinado Pra pra morir que fichado e musa de quitar impuntado Cê por cento tá acertado, quanta quesca tchou de estado Bem na zona, fãs e rusa, está da vida Dinhas dicas, meus pobres não é felizes Ricos bichas infelizes Realidade é pós pensado, do norte, do sul de países Pequenas que eu sou moca, toua, gira, puça e morda drinks Beba de aranha rapido, pequenas que eu sou engravido Responsabilidade sem noção Putos viram iludido, tudo que tem ser canhão Pai é tito mordilão, defesa no orientador Bãos pequenas com carona Pra do mês só ilusão, meus bisavôs escravizado Lembra tempos de passado, nossa vida está deixado Abuso se está amassado, está deixando preocupado Minha raça posto de lado, foi esse que põe no afunhado Coração magoado, frampa, mó que puta Condenado e pedofilo sempre queita perdoado E com o abuso, com o racismo que te deixa revoltado Mentiras de um deputado, falo nosso povo enganado Trabalho que esse gato dá, botado Que que te ajudava, o caba vou pôr tão bocado Portugano que foi comprado, merda, crise que instalado Sinceramente, mãe, a juventude está estragado Disparos verbadinho, a boca carregado Vida está furida, simo um beck sem saída Soltadinha a zona, desafacto, queixa a vida O carma nha irmão, não tá tiga lá de riba Disparo verbadinho, a boca oprimida Vida está furida, simo um beck sem saída Soltadinha a zona, desafacto, queixa a vida O carma nha irmão, não tá tiga lá de riba Disparo verbadinho, a boca oprimida Fato foda de um governo, que esta pensa, esta governa Terra ali é que a distância, que é que flamanha, que terena Não está moda, pão mandado revoltado com o sistema Promessa, atrás promessa, situação listada mesmo Mãe a arma lhe tá queima, tudo o que há pra cumprir pena Nha irmão encarcerado, futebol é mesmo cena Ficado dentro, cadia, flaro, pra moda de esquema Mas foda-se que sabe, o que é que vive na pobreza Maltratado todo dia, manda o cã, perda e firmeza Quem que escapa de essas malha, que tá flaro, tem riqueza Minhas niggas, que tem dinheiro, solução é só para reza Quem não triste, situação que não tem cara com tristeza Difículdades, não tá passa, pão, a escata interessa Frente e mãe, que vem tu bit e não é tudo o que é para expressa Nesta anjo, irmão roubou pra mó consciência que te bela Então, as minhas mãos dentro do gueto, tá continuo a te feira Esperança no socorro, um catar oia nos acenda Está dolí, filhas da puta, e que lha não tem certeza Mariana, já que acaba do acessar, te filo amena Mano loco, mantido, ninguém nunca sabe, é problema Nunca sei sussar, te lembra, nem cunha puto varela E pra bota que é mongaza, e com mãe, tá sendo vela Lhe que tem nem outro tema, nos tá entre um dilema Recortem-lhe na passagem, coisas que engraçam, te lembra? Manca pensa, que é para expressa, lhe que tem indiferença Farto de abusar, o tal, já no meu dispensa Nós é tipo uma doença, que esta costuma despreza Corrupção com sujidade, que está dentro, nós empresa Presto de indiferença, o pamónica tem defensa Nigga que pode julgar, o pamón ata, Deus se perda Presto de cantar, desiste mesmo na primeira queda Mas nós tem que aprender o cos, a lei de vira, que tem regra Vira-se a furida, sim, um beck, sem saída Só das minhas olhares, na facto que esta vira Cukar-me nermão, não te chiga, la diriba Disparo-verba, dinha boca oprimida Vira-se a furida, sim, um beck, sem saída Só das minhas olhares, na facto que esta vira Cukar-me nermão, não te chiga, la diriba Disparo-verba, dinha boca oprimida Vira-se a furida,布bida Obrigado.